Uma ilha, diversos poemas, uma terra onde cantaram e ainda cantam muitos sabiás. A terra, descrita em versos por diversos poetas, reflete a mistura de raças do povo brasileiro. Cidade dos Azulejos, capital do reggae, Atenas Brasileira, Ilha do Amor ou simplesmente São Luís. Em cada canto da cidade, traços culturais de origem africana, europeia e indígena são identificados. A cultura de São Luís, na realidade, é um caldeirão em ebulição. A cultura da minha cidade, para mim, é muito bem representada no tambor de crioula, no bumbaboy e no tratar das pessoas. A tiquira, a cachaça no caranguejo. É teatro maravilhosa. Isso é cultura. A cultura é aquilo que os grupos humanos identificam como seu, para expressar a sua vida cotidiana. Passos de dança, tambores, cidade temperada por muitos sabores e adoçada com o sonho cor-de-rosa dos maranhenses. Não existe camarão mais saboroso do que o do Maranhão. Não existe o peixe mais gostoso do que o nosso. É uma das culinárias mais requintadas. Gostinho que alimenta os romances da Ilha do Amor. Aqui, as influências vindas de outros povos se unem e se recriam, fazendo a cidade a capital brasileira da cultura 2009. Primeira capital a receber o título, tem motivos de sobra para ostentá-lo. Única capital brasileira fundada por franceses, a cidade de 1612 conserva sua história e sua tradição em azulejos espalhados pelo centro histórico. Acervo arquitetônico que já foi reconhecido pela Unesco em 1997, como patrimônio cultural da humanidade. No ano em que São Luís é eleita a capital brasileira da cultura, é comemorado também o Ano da França no Brasil. A cidade abraça este título, com um milhão de habitantes, belas praias, infraestrutura, ampla rede hoteleira e opções de bares e restaurantes para todos os gostos. Passear pela cidade é sempre uma descoberta, é resgatar a história, a memória, é se encantar pela natureza e pela cultura. Maior acervo de arquitetura civil portuguesa da América Latina, com 3.500 prédios tombados, os famosos sobradões com mirantes revestidos de azulejos portugueses, franceses e de diversas cidades europeias. Os monumentos, igrejas, palácios, o Teatro Arthur Azevedo, segundo mais antigo do Brasil e um dos mais belos de todo o país. Temos a certeza de que o teatro, como expressão artística, contribui imensamente para esse título, porque constitui no seu bojo todo o modo e a forma de se expressar de um povo. Se a herança da colonização portuguesa se fez presente na arquitetura do centro histórico, o legado dos africanos se espalhou por toda a ilha e por todo o Maranhão, por meio de manifestações culturais e religiosas. Acelerando as batidas dos tambores. Uma celebração de fé e diversão no tambor de crioula. Se quiser entrar na dança, basta uma pungada ou umbigada e pronto. No cacuriá, ousadia e muita sensualidade. O som caribenho ganhou um sotaque nordestino e daí surgiu o título de Capital Brasileira do Reggae. O reggae da Jamaica dos anos 70 adquire aqui uma característica muito particular, uma forma de dançar, uma linguagem corporal. E como no Brasil tudo termina em samba, aqui o reggae vai parar na passarela em pleno carnaval. Mas e o carnaval bem brasileiro? Tem? Tem sim senhor! Um dos grandes atrativos turísticos durante o período de carnaval. Os blocos tradicionais, sotaque típico do Maranhão com um ritmo bem original. E na capital brasileira da cultura tem tradição junina, a festa do Bumba Meu Boi. A brincadeira que se mantém desde o século XVIII é um espetáculo que mistura a magia das cores e dos sotaques. Rica nos costumes, na língua, folguedos, culinária, artesanato, música e repiques dos tambores. No mergulho no mar, mitos e simplicidade. Por todo esse patrimônio material e imaterial, São Luís se destaca no roteiro turístico-cultural como uma cidade a ser admirada por todos aqueles que se interessam por gente. Gente alegre, simples, por aqueles que gostam de cultura brasileira. Gente que se interessa pelo jeitinho ludovicense de ser. Minha cidade é São Luís, sou teu poeta e aprendiz, teu cantador. Pra te acolher, pra te regar, pra se viver de amor. Bela ilha de magia, tem Bumba Meu Boi, tambor de crioula. Bela ilha de magia, tem Bumba Meu Boi, tambor de crioula. Sabores, vidas, sobra dos ruas, tela de riquezas. Banha da sol, rega da lua, São Luís, minha cidade, meu amor. Capital brasileira da cultura, São Luís. Capital brasileira da cultura.